Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius Rodrigues. Dezoito, eu estou começando mais o game play aqui de PES MOBILE. Olha o tanto de eventos que tem no jogo, cara. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete eventos de times especiais. Não vai dar porque a gente é ruim, então vamos dizer que desafio. Dois mil, cara, de moeda eu vou ganhar? Vou pegar a merda, não entendi, não. Só tem um goleiro no meio de campo, se brincar de bom. Miranda e o goleiro só. Só dois bolas pretas aí, tem que ir, não. Não, pô, tem mais um. Caramba, gente, Miranda. Felicite até. Só falta pegar o Miranda, dá, entendi, não. A zaga fica foda, hein. Miranda, Ramos, Boateng e Aldervale. Quero ver quem mete gol nessa porra. Metei, mete, mas vai ser três gols em dez jogos tomando. Ah, esse daqui é de nível, né? Primeiro você joga nível um, depois nível dois, depois nível três. Nível um é fácil. O dois já é difícil. Aí no três você toma no cu, você não ganha um jogo. Vamos, Neymar. Olha aí, olha. Olha aí. Neymar vai passar a pica. Já passou a pica, já. Nível um, comentei uns dez gols. Parece muito, velho, com os caras. Vai tomar Neymar, Messi, que chama Ronaldo e a cara, porra, no pés. Vixe, vai tomar no cu. Vixe, vai tomar no cu. Entregando no orto também, mas... Quero nem ver essa porra. Três minutos, dois a zero. Goleada, não. Estrupo vai vir. Ah, carai. Quando eu chutei fraco, eu fiz o gol. Quando eu soltei a bomba, eu perdi. Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque. O golpou a bola do adversário e foi pra cima. Sorrada no vídeo e o Miranda, que a Interdim não tem de bom. Vamos, Neymar. Metei uns cinco gols no jogo. Teve um jogo que eu meti uns dez gols pro Neymar. Mas o jogo aqui que eu mais meti gol com o cara no jogo foi o Lacazette e o Cristiano Ronaldo. Meti mais de vinte gols. Naquele evento da Copa do Mundo que teve, que você usava a seleção. Aí você pegava qualquer seleção e jogava contra o outro nível um. Aí não dava. Só não foi. Pai do seu número um. Meu pai do seu número um do quatro, ganho. Por secreto. É, tem que se vingar porque vem de onde é o outro fodido. Pega lá Fala galera, deixe seu like Inscreva no canal A minha empresa já está quase acabando Só deu para mostrar o que eu preciso Mas eu faço outra Mostrações no meu momento Nossa, que golaço O goleirão salvou Vamos Sané Sané, Miranda Que incrível Salvou em cima da linha, cara Também chutei fraco, rasteira Mas salvou um gol em cima da linha Caramba, porra é essa? Valeu o capitão Ah, mentira Valeu o capitão Com Miranda no time É brincadeira Isso agora Se chutar no meio Que essa força faz gol Mas hoje está no canto Ave Maria Ó, vixi Vão cansando Por que que eu fiz isso, pai? Ah, devolvi para o agüero Bolaço Devolvi para o Tchau